Esse cara desse moleque é bom, a gente tem dois anos o melhor que tem mano. E ele não foi uma atira atrás. Eu queria perseguir alguém com o Nathan no apoio, mano. O cara tinha que chutar a cabeça pra fugir. O Nathan ou o Braia. Eu tava jogando no servidor? O Braia tava jelly, mas não perdi a um. Mas é mais difícil da fuga do Braia do que qualquer um que já teve fuga pra ele até hoje. O Braia é muito bom perseguindo aquele barco. É muito bom mesmo. Então é legal. E aí 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 Para o metódromo. O que é a T-Central? Tem alguma VTR dados como errada? Ou dado como errada? Ó, 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 ó! Meteu o selinho, ó lá! Ó lá, ó lá, ó lá! Meteu o selinho, meteu o selinho! Meteu o selinho! Lá do lado Que informa o som, Tô Tuguita, nem no Nauta Júnior Tem uma música de megafone rolando do lado da concessionária A pessoa suspeita que tá dentro do túnel, a gente tá indo verificar Que não tem um policial lá Cuidado, Tô Tuguita, vocês acham uma QRR Tô Tuguita, Tô Tuguita, Tô Tuguita Tuguita, Tuguita, Tuguita Tuguita, 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 Tuguit Esse cara tá atirando GTM também rei, né? Ô GTM, era nessa perseguição que você tava? Acho que eu tava no T20 azul, não tava não? Ué? GTM, era muito legal Esse cara tá bom Obrigada por ter que se inscreva Caramba, Deus tá bom Caramba, Deus tá bom Ele tá bom O que é PJ? O que é PJ? DC mudando o QTA aqui, os caras dava... Me acertou aqui o tampão O que é PJ? Qual é o QTH? Já dando o QTA do... O que é o QQD do QT? O QTA do QT O QTA do QT O QT O QAAWAM O QT O QT O QT O QT O QT Caralho, eu acertei o chamado A colher de apagada Não apertei isso Eu estou envejando A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL